Nunca mais jogue casca de maracujá fora. Conheça os ótimos benefícios. Bom pessoal, eu ia jogar a casca do maracujá fora, porém eu resolvi aqui fazer uma dica para vocês. Muitas pessoas jogam a casca do maracujá fora sem conhecer os benefícios. Você jogando a casca do maracujá fora, você está jogando uma mina de ouro. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês vão fazer. Corte muito bem e vamos utilizar o maracujá para fazer uma ótima dica. O maracujá contém um anti-estresse natural dele para controlar os níveis de açúcar e colesterol. E isso você vai utilizar para o seu dia a dia. Em uma panela eu vou colocar 1 litro de água. Em seguida vou deixar ferver a água e vou colocar a casca do maracujá. Vamos retirar as propriedades para juntar a água. Isso mesmo, assim facilita a utilização e o consumo do maracujá. Pessoal, e vocês que tem maracujá aí na sua casa e querem fazer um suco e também querem utilizar a casca do maracujá, não percam esse vídeo até o final que eu vou revelar tudo para vocês. Agora eu vou acrescentar 1 colher de cúrcuma ou açafrão. O açafrão é um ótimo antioxidante e se vocês têm uma umidade baixa, vocês vão utilizar o açafrão para essa receita. Agora eu vou adicionar o alecrim. Para quem não sabe para o que serve o alecrim, pessoal, ele melhora a digestão, alivia a dor de cabeça e combate ao cansaço. Muita gente fala, poxa, vou tomar maracujá e vou ficar aliviado e vou ficar cansado depois. Mentira, gente. Vocês vão aliviar de um estresse aquele mau humor que você tem no dia a dia e vai te relaxar, gente. Se vocês têm mau humor e ficam o dia inteiro reclamando, pode ter certeza que essa dica aqui é para você. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar ferver muito bem a água, vai retirar todas as propriedades, vai juntar a água. E pessoal, essa dica aqui é incrível. E comente aqui embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo, que eu quero mandar um grande abraço especial para vocês. Galera, eu faço esse chá aqui aproximadamente uma vez por mês. Faça na sua casa. Foi uma indicação de uma senhora, ela tem aproximadamente 60 anos e revelou isso aqui para mim. E eu venho revelar para vocês. Para ficar melhor e com gosto bem suave, vou colocar aqui dois sachês de capim erva-cidreira, gente. Esse chá com essa erva-cidreira, gente, fica incrível e vai aliviar muitas dores. Além disso, vai te ajudar no seu dia a dia. Se você tem sintomas ruins, mal-estar e também cansaço, vai te aliviar e vai te relaxar durante o seu dia. Algumas pessoas que tomam esse chá, gente, fica incrivelmente aliviado, retira a dor, alivia o estresse, remove a dor de cabeça, a má digestão e vai aliviar o seu dia a dia, gente. Você vai ficar tranquilamente e vai ficar com menos estresse. Pessoal, a indicação que eu indico para vocês, consumir ele na parte da noite. Pois assim, você pode ficar um pouco cansado no começo, porém, depois que você acostuma, vai aliviar bastante, gente. E aí você pode mudar o horário para consumir na parte da manhã. Vou colocar dentro de um pote para reservar. Vou peneirar e vou retirar todo o excesso, gente. E se vocês gostaram desse vídeo até aqui, aproveita, marca todo mundo para ver essa dica, que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Bom, aqui, veja que tem pouco excesso, retirei bastante, peneirei. E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou deixar esfriar e vou consumir o chá, gente. Eu indico vocês tomarem apenas uma xícara. Vai render aqui mais ou menos 3 a 4 xícaras no seu dia a dia. Então, consuma na parte da tarde. Assim, vocês vão ter ótimos benefícios para o seu dia. Caso vocês queiram tomar na parte da manhã, em jejum, eu indico super, pessoal. Assim vai aliviar bastante. Galera, gostaram da dica? Muito obrigado para o Chinete aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.